Boa noite, amigos que acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil e é gratuito. Com apenas um clique, você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar estudando para o exame de suficiência e estar se dando bem na carreira de contador. Hoje, vou estar resolvendo mais uma questão do exame de suficiência. E se vocês quiserem aí, pode estar enviando também e-mail no contabilidadetv, robotemail.com ou no facebook.com.br contabilidadetv. Pode adicionar como amigo, vou ter o maior prazer em aceitar. Como foi dito, vamos resolver mais uma questão do exame de suficiência. Prova de bacharel. Segunda prova do ano de 2013. Questão número 16. O assunto foi balanço patrimonial. Vamos estar resolvendo ela aí juntos. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes saldos após a destinação do resultado de 2012. Aí tem aqui as contas. Banco, conta movimento, saldo de R$ 25 mil, caixa com R$ 10 mil, capital a integralizar com R$ 50 mil, capital subscrito com R$ 100 mil, depreciação acumulada R$ 15 mil, duplicados a receber R$ 47 mil, duplicados a descontadas R$ 27 mil, estoque de mercadorias R$ 28 mil, fornecedores R$ 70 mil, ICMS recuperar R$ 2 mil, investimento em coligadas R$ 49 mil, reserva de lucros R$ 38 mil, veículos de uso R$ 39 mil. No balanço patrimonial o ativo total é igual a, aí tem quatro alternativas, e a gente tem que estar encontrando qual que é o valor do ativo total apenas, né? Não precisa estar calculando passivo nem PL, apenas o ativo total, ele quer saber. E aí é o gabarito da questão depois que a gente encontrar esse valor. Vamos estar resolvendo ela aí juntos? Antes eu peço que vocês pausem o vídeo, tentem resolver a questão sozinhos, para depois dar o play aí no vídeo, para olhar a resolução e ver se vocês acertaram. E aí galera, fizeram a questão? Vamos ver aqui a solução então dela, fazer um passo a passo aqui, para poder ficar fácil a compreensão. Do lado esquerdo eu coloquei o mesmo anunciado, né? E do lado direito a gente vai resolver ela aqui. Bom, ele quer apenas o ativo, né? Então a gente tem que estar diferenciando quais são as contas do ativo, do passivo e do PL, separar elas e colocar apenas as contas do ativo na nossa soma. Banco, conta, movimento. É ativo? Com certeza, né? Ativo circulante, R$ 25 mil reais. Caixa, é ativo? Com certeza, R$ 10 mil reais. Fica ali no ativo circulante. Capital a integralizar? Aí já não é mais ativo, né? Então vamos pular essa aí. Capital subscrito? Também não. Aí conta do patrimônio líquido? Não vamos colocar. Depreciação acumulada? Ela fica no ativo? Ela fica, né? Ela fica ali só que com sinal de menos. Ela é uma conta redutora, retificadora. Geralmente ela vem ali reduzindo o valor do imobilizado. Então a gente vai colocar menos R$ 15 mil. Menos R$ 15 mil aí, né? Duplicados a receber, é ativo? Com certeza, né? Ativo circulante, R$ 47 mil reais. Continuando aqui, né? Duplicados descontadas. Isso aqui é um item do passivo. Antigamente ela vinha com sinal negativo no ativo. Reduzindo o valor, né? Semelhante à deprecição acumulada. Mas hoje em dia já mudou. E ela fica no passivo. Então a gente não vai somar aqui na nossa conta. Estoque de mercadoria? R$ 28 mil reais. É ativo. Fornecedor? É passivo, né? Passivo circulante. E semestre recuperar? É um direito da empresa. Sendo assim é um ativo. O ativo é um conjunto de bens e direitos da empresa. Investimento em coligadas? R$ 49 mil reais. É ativo? Fica ali no ativo não circulante. Na parte de investimentos. Reserva de lucros vai para o patrimônio líquido. E veículos de uso? É o nosso veículo, né? É ativo, é um bem. Então R$ 39 mil reais. Agora basta a gente estar somando aqui essa conta toda, né? Bom, galera. Já montando aqui a questão. Se você somar todas essas contas aqui. Você vai chegar no valor de R$ 185 mil reais, né? Sendo então o gabarito da questão. A letra D de dado. Viu como é tranquilo? Você soma tudo, né? Com exceção da deprecição acumulada. Que você diminui. Vai chegar no valor total aí de R$ 185 mil reais. Letra D. Se ficou alguma dúvida. Mande um e-mail para contabilidadetv.com Vou desejar para vocês aquela sorte na prova. E tudo de bom aí nos estudos. Valeu, galera. Aquele abraço e Deus abençoe. Fui.